Filha, você acha que é fácil estar desse lado? Desculpa. Desculpa se eu tô ausente na sua vida. Só que alguém precisa fazer alguma coisa, né? Pra mudar essa situação. Ou você quer morar lá naquele lugar comigo? Que lugar não é pra uma menina como você? Inteligente, tem um futuro brilhante pela frente. Eu faço. Faço isso por você. Porque eu te amo. Aguenta mais um pouquinho. Eu venho te buscar. Eu prometo, eu venho. Eu vou voltar limpa. Confia em mim. Aguenta essas freiras mais um pouco, porque eu vou voltar e vou levar você pra viver comigo. Tudo que a gente sonhou. Ei, me dá um voto de confiança. Me dá uma chance. Ei, filha, eu te amo. Me espera. E aí, eu te amo. Eu te amo. Obrigado.